Olá, galera! Guerreiros e guerreiras e ligados aqui no canal do Olessa. Primeiramente, agradecer. Mais cedo a gente acompanhou aqui no canal a entrevista coletiva do presidente Mário Pittencourt. Quem é vivo sempre aparece. Ele apareceu. Quase duas horas de entrevista. A gente acompanhou aqui ao vivo, trocamos ideia antes sobre o que a gente poderia questionar o presidente e depois também falando sobre os temas que foram abordados na entrevista. E foi muito bacana. Obrigado para você que esteve aqui mais cedo comigo. Quem ainda não conhece o meu trabalho, está chegando agora, não me acompanha no Twitter. Sou repórter e setorista do Flú, pelas rádios Globo e CBN. O único representante da mídia tradicional aqui no YouTube falando só de Fluminense. Então, informação, jornalismo profissional com credibilidade, você sabe que pode encontrar aqui. Bom, e hoje, agora, para falar ainda da entrevista coletiva. Na verdade, para fazer um resumão, um resumão do que disse Mário Pittencourt mais cedo. Alguns temas muito importantes foram abordados. E eu confesso que estou muito feliz porque, de um modo geral, pelas críticas que eu pude perceber aí no Twitter, a galera gostou das perguntas da imprensa, gente. Aleluia! Finalmente! Mas, brincadeiras à parte, eu acho que, bom, eu pelo menos sempre tento fazer o meu papel, né? De questionar, de provocar, né? Provocar num bom sentido, né? De provocar reflexão, de provocar questionamento, enfim. Eu sempre tento fazer isso. Eu acho que a maioria também. Então, hoje, mais do que nunca, acho que a gente abordou os principais temas, a gente tentou tirar ali o presidente do lugar comum. E eu acho que o saldo foi positivo, né? Acho que foi positivo para a torcida, foi positivo para a gente, de um modo geral. Algumas perguntas não foram tão bem respondidas, ou pelo menos não da forma como a gente esperava. E eu acho que isso é até natural também, né? A gente não tem ilusão de esperar que a gente vai ter todas as respostas, ou do jeito que a gente gostaria. Uma em questão, que foi a minha pergunta, e eu compartilhei com vocês aqui antes da entrevista coletiva, que foi sobre a atuação do Paulo Angione no departamento do futebol, o poder de decisão dele, como que é dividido o trabalho entre ele e o Mário, já que não existe a figura de um vice-presidente de futebol, não existe uma pessoa ali entre os dois. E pelo que, no dia a dia, pelo trabalho que eu realizo, que eu preciso apurar, eu preciso questionar as pessoas do clube, dá para perceber muito mais que as grandes decisões ficam nas mãos do presidente. Mas isso eu vou falar no outro vídeo, tá? No vídeo que eu vou disponibilizar para vocês neste sábado, que vai ser específico para falar sobre esse assunto. Vimos também, nessa entrevista, um Mário Bittencourt mais contido, o Mário Bittencourt mais centrado, mais calmo em relação a outras entrevistas. E é claro que isso também é fruto de um processo de muitas críticas que a gestão vem passando, que o Fluminense vem sofrendo também dentro de campo, por uma parte da torcida, ou por boa parte, não dá para determinar exatamente isso, e também porque tem eleição vindo aí no ano que vem. Então, para mim, visivelmente, o Mário vem muito bem preparado para essa entrevista coletiva, tomando muito cuidado com o que ele ia dizer. E eu acho que temas importantes para a torcida foram abordados, talvez não tão bem esclarecidos, como o Voto Online. Ele utilizou ali a oportunidade de falar do Voto Online para pregar lisura no processo eleitoral, citando o Vasco como um exemplo a não ser seguido, porque a briga eleitoral no Vasco acabou com o clube, levou o clube à situação que está hoje. E eu acho, de fato, esse ponto importante. Eu acho que, acima de qualquer coisa, é preciso ter paz nesse processo eleitoral. Há disputa, há diversos grupos concorrendo, mas, enfim, é preciso ter, de fato, o clube precisa ter paz nesse processo. E o Mário disse que, em relação ao Voto Online, ele disse que tem um projeto já pronto, que vai ir para a votação no Conselho, para a análise do Conselho, porque isso tem que ser muito bem avaliado para que não gere, depois, problemas jurídicos. A judiciação da eleição, isso é um grande problema. Então, vamos ter que aguardar mais um pouco para saber, de fato, se teremos Voto Online ou não na eleição que vem. Eu não sei quanto tempo agora o presidente Mário Tempo vai demorar a dar uma entrevista coletiva, mas, se demorar muito, como demorou dessa vez, a gente vai voltar a fazer os questionamentos que a gente fez nesta entrevista, se, realmente, a gente não tiver novidades até lá. E eu anotei aqui alguns tópicos para a gente abordar em relação à cláusula de contrato do Wellington. Ele confirmou, né? O Wellington tem uma cláusula de contrato e que esse contrato poderá, de fato, ser renovado de acordo com o número de jogos em que ele foi relacionado. E esse número já foi batido, tá, gente? Já foi batido. Ele, pelo menos, deu sinais de que o clube vai sentar com o empresário do Wellington para conversar sobre isso ao final da temporada. Para mim, eu entendi que vai haver uma conversa no sentido de o Fluminense tentar ressindir com esse jogador. Se vai acontecer ou não, aí já é outra história. Eu acho que o mais importante é não fazer de qualquer maneira para que depois o jogador vá lá na justiça e o clube aí tenha mais um processo nas costas. Acho que o mais importante também é isso. Sobre a questão da volta ao público, a gente vai, em breve, trazer mais novidades aí, mas hoje o Mário já disse que se tudo der certo, se houver acordo entre os clubes, entre as cidades também, porque essa questão de liberação do público depende de cada cidade, da Secretaria de Saúde, local, enfim. Mas se tudo der certo, o dia 2 de novembro vai voltar. E aí os sócios, eles vão ter prioridade. Eles vão ter prioridade, porque a gente provavelmente vai ter 50% da capacidade liberada. Eu creio que não mais que isso. Então os sócios que se tiveram em dia com o clube, em relação ao sócio torcedor, vão poder ir ao estágio e não vão pagar nada durante um tempo. Isso ainda precisa ser mais bem esclarecido também. E se realmente isso acontecer, finalmente a gente vai ter o lançamento do novo sócio futebol, dos novos planos, os planos que foram elaborados por essa gestão, mas que acabaram não sendo lançados porque a pandemia começou. Por um lado foi até bom. Imagina se tivesse ocorrido do lançamento dos planos na época lá, sei lá, em fevereiro. Aí o torcedor vai lá, adquire o plano e depois fica um ano sem poder frequentar o estádio. Isso não deixa de ser decepcionante. Então em breve a gente terá, teremos novidades em relação a isso. Em relação à terceira camisa, gente. Terceira camisa, terceiro uniforme, vai sair em breve. Vou ter uma resposta sobre isso. Acredito que até este sábado para trazer aqui para vocês, mas o lançamento do terceiro uniforme tricolor vai ser em breve e eu vou trazer mais informações para você, provavelmente ainda neste final de semana. Tá bom? Outra questão importante, a restauração das laranjeiras. Muito bom, o projeto já está aprovado. É um projeto que é cultural porque as laranjeiras, o estádio é um patrimônio tombado. Então tem que ser fiscalizado pelo IFAM, pelos órgãos competentes. Não pode ser feita qualquer obra. Então essa revitalização, pelo menos o projeto já está pronto, vai ser apresentado em breve e aguardar aí a autorização das autoridades para que... A autorização das autoridades ficou boa, né? Mas enfim, vocês entenderam para que agora a coisa possa caminhar. Outro ponto que eu queria tocar aqui com vocês em relação a... Ah, voltando sobre futebol, que eu esqueci de comentar, em relação a elenco, o Mário disse que o Fluminense atual foi formado para ser competitivo. Ele citou o exemplo lá atrás, em 2019, quando ele assumiu com o Diniz, que o Fluminense jogava um futebol maravilhoso, que todo mundo gostava, excelente, mas que não era um time competitivo. E esse time atual não é tão forte tecnicamente, mas é um time que compete. e o Fluminense competiu e ele admitiu que há uma frustração porque o time poderia ter conseguido mais no campeonato. Eu concordo, eu acho que poderia, de fato. O Fluminense teve e tinha todas as condições de passar pelo Barcelona de Guayaquil, mas o trabalho do Roger, péssimo, não permitiu isso. em relação à Copa do Brasil até. O Atlético é um time muito mais forte, mas tinha possibilidade de classificação. Então, de fato, há uma frustração, mas ele confirmou até aquilo que eu vinha falando, que o importante agora é a conquista da vaga na Libertadores para que o time volte a conquistar a Libertadores e possa manter um nível de investimento relativamente alto ou mais alto que nessa temporada. ele disse, inclusive, que o Fluminense o Fluminense pode adquirir mais dois jogadores direitos, de dois jogadores. Tem essa margem no orçamento. Então, isso é muito interessante. As coisas não aconteceram como poderiam ter acontecido. O Fluminense poderia ter ido um pouco mais longe nessas competições, mas se não aconteceu, o mais importante agora é não olhar para trás, é olhar para frente, tentar conquistar essa vaga na Libertadores, voltar à competição para que o time possa ter uma equipe mais forte no ano que vem. É isso que todo mundo espera. eu acho que de um modo geral a maior parte dos questionamentos foram respondidos. Como eu disse, uma coisa que eu queria citar é sobre o Matheus Serraes. A resposta sobre o Matheus Serraes é brincadeira. Fluminense, se o time tem seis zagueiros, ele tem cinco. Se tem cinco, tem quatro. Se tem quatro, não tem nenhum. É brincadeira. E realmente justificar a permanência do Matheus Serraes com isso, era melhor dizer, não, é um jogador que gostamos, acho que pode ser o último para o nosso elenco. Porque, assim, a gente não pediu, ou a torcida não está pedindo para liberar o Matheus Serraes e ficar com quatro zagueiros no elenco. Porque o Luan não poderia fazer o papel que o Matheus Serraes está fazendo hoje. O Matheus Serraes, basicamente, ele é relacionado para os jogos no banco de reservas quando vai. Então, o Luan, por exemplo, não poderia fazer essa função e aí o jogador, o Fluminense, teria liberado para a Chapecoense e outros clubes que fizeram propostas por ele. Você já teria que pagar um salário a menos. Já é alguma coisa para um jogador que não está sendo utilizado, para um jogador que teve um contrato renovado, fez um longo contrato já com uma idade avançada, apesar dos bons serviços prestados pelo Matheus Serraes. Vale destacar a gente porque não é nada contra o jogador. mas, infelizmente, o clube, quando está em uma situação de austeridade, ele tem que avaliar melhor essas situações. E aí entra nesse pacote, entra o Edton, entra o Danilo Barcelos, entra um monte de gente aí, o próprio Egídio. Você imagina o Egídio renovar o contrato agora no final da temporada. Então, assim, mas ele disse que, em relação a isso, renovação somente no final do ano, a partir de dezembro. Aí vamos ver se realmente isso vai acontecer, porque se houver alguma conversa antes, a gente vai descobrir e vai trazer aqui para vocês. Então, gente, eu acho que quem lembrar de alguma coisa aí que não foi, alguma questão que não foi bem respondida ou alguma, ou que sequer foi levantada, eu acho que sempre tem alguma coisa, né? A gente pensa bastante, mas sempre foge de alguma coisa. Deixa aqui nos comentários que eu vou ver e vou responder para vocês. A gente troca uma ideia e numa outra oportunidade, com certeza a gente pode ter a chance de perguntar, né? E, mais uma vez, reforça o pedido, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, conto com a participação de vocês. Como eu disse, estou estruturando ainda, melhorando aqui a minha estrutura para oferecer a vocês um conteúdo cada vez mais de melhor qualidade. Agora eu já tenho um quadrozinho aqui novo do Maracanã, quadro do Maraca, para dar um up aqui, dar um levante no cenário. Então, gente, muito obrigado, conto com a participação de vocês e vai ter vídeo novo neste sábado falando especificamente sobre o seguinte, o que faz Paulo Angione no Fluminense. Valeu!